Música Vamos chegar com a mão pra cima, todo mundo na vibe sincera De coração, solta nó DJ Nossa Música 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 Não é toalhete não ó Mas acharam que eu estava derrotado, não mijei no toalhete, te explico meu aliado Eu tava embriagado no calinho, assumo que eu parei e soltei um mijão no muro do vizinho Acharam que eu estava derrotado e o otário esqueceu que ele mora do meu lado Acordou o chão todo mijado, enquanto eu dava risada e ficava acenando Ele não entendeu que eu te quebrei no improvisado, ele escutou a M e não entendeu que cê tá mandando Hello, my name is, não sei o seu nome, o que importa é que você não honra o microfone Porque a rima que adivinha, eu sou o cara que mija nas casas e hoje eu vou mijar na sua, não na minha Fechou né camarada, esquece que eu volto aqui te quebro perante a improvisada Nem sei quem é você, só se liga que eu pegolo Infelizmente agora seu verso não é consolo Cê tá até de corrente da hora que é na moral Te enforco com ela e preparo o seu funeral Não é papo de toalhete, pode pra soberbo Só que agora o WM quebra e não escrevo no relevo Nem sei o que cê falou, nem atacou É foda, respondeu, um que é falso rimador Ideia não brotou, gaguejou, cê travou Pode ver que esse flow, você não é que parou Mas olha, deixa eu falar, a ideia é louca Não é porque cê tá de cap e óculos que você vai tá de touca Então não é meu parceiro, não adianta fazer marra Se não eu te quebro e te apresento, cê senta a barra Se é pra prever o tempo, eu vou prever igual asteca Cê só mija na parede, quando tá tem só sapeca Sem a sua fralda, é a fralda E hoje eu vim pra te socar mais do que a vovó Mafalda É foda, nem parceiro, pode trocar cê tá cagado, é diarreia E hoje eu te mato, Mike ou de senha É foda, cê nem tá entendendo o que eu tô dizendo Cê cagou na roupa, seu freestyle tá perdendo Eu posso gaguejar, não sou anos 90 Tem a rima que gagueja, mas meu revólver não lenca Eu só tiro na cara, porque que é um purgatório Não sei se é da Bahia, mas eu vou estragar o velório Então segura a barra, é 16 barras E hoje eu acabo com sua festa e ainda encerro a sua farra É foda, né parceiro, esse é meu estado crítico Sua festa é seu comício, porque cê fala igual político E aí família, vamos para a votação Barulho para as rimas do Afroking WM E barulho pro terceiro Primeiro finalista E aí família, WM Ai, já foi sua final E aí E aí